Amor 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 Me abre de uma vez teu coração Te amo Te amo Te quero Garota Cheirosa princesa Doçura Menina vingosa Amor, eu estou aqui Rotei louco pra te ver Demorei, não te esqueci Ainda gosto de você É lembro o dia que te conheci E no primeiro olhar me apaixonei O beijo que eu tentei não consegui O tapa que eu levei e até gostei O jeito de você me descartar Topei de sentir a minha paixão Eu não posso viver sem te amar Me abre de uma vez teu coração Te amo Te amo Te quero Garota Cheirosa Princesa Doçura Menina Menina vingosa Te amo Te amo Te amo Te amo Te quero Te quero Quero Garota Cheirosa Princesa 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 Doçura Menina Menina Vingosa Du Zora Galile toe Niina Du Trê Du Initina Não Vi Te amo Legenda por Sônia Ruberti